Pois é, você não leu errado, The Last of Us 2 aparentemente está sendo desenvolvido pela Naughty Dog Nolan North, o dublador, na verdade ele é dublador e ele foi responsável pelas capturas faciais do Nathan Drake do Uncharted Então ele é muito influente dentro da Naughty Dog e ele também fez vários outros papéis ali em vários outros jogos também Todos os Uncharted ele participou e ele também dublou o David no The Last of Us 1 Agora tem que falar The Last of Us 1, porque aparentemente tem o The Last of Us 2 Vai ter, ele dublou o David, que é aquele maluco que, bom, não vou dar spoiler da história, mas enfim, ele dublou o David Se você não zerou, meu filho, para tudo que você está fazendo vai jogar The Last of Us, tá? Play 3, Play 4, whatever, dá um jeito de jogar E aí o que acontece é que ele dublou o David, então ele tem participação também na dublagem do The Last of Us E ele fez uma espécie de workshop e tal, na verdade foi uma apresentação, né? Enfim, ele foi lá fazer uma apresentação, tem um vídeo de mais de uma hora ali no YouTube Eu honestamente não assisti tudo, porque eu achei meio boring Mas ele, no meio de tudo isso, um dos fãs perguntou que outros projetos ele estaria trabalhando dentro da Naughty Dog E aí ele confirmou que estaria trabalhando também Aliás, ele não falou que ele estaria trabalhando, mas ele falou que ele sabe, né? Ele falou, eu sei que eles estão trabalhando numa continuação para The Last of Us Ou seja, The Last of Us 2, né galera? Vale a gente ficar ansioso? Eu acho que vale Eu particularmente, eu estava conversando ontem no Twitter Aliás, eu tomou um debate muito legal no Twitter ontem O Marques, o Stefan Martins, o Ghost Bom, a galera conversando sobre E, mano, é uma grande maioria que realmente acha que The Last of Us foi o melhor jogo já feito Então eu particularmente, eu até conversei também isso Eu acho que nenhum jogo me pegou tanto emocionalmente como o The Last of Us, tá? Muitas pessoas ali começaram a me questionar com relação ao Bioshock Infinity Porque ele tem um final genial e tal E eu acho que ambos são geniais, mas de maneiras diferentes Eu acho que o meu emocional ficou muito mais tocado pelo The Last of Us durante toda a experiência Então por isso que, mano, acho que sem sombra de dúvida é meu jogo favorito Porém, o final do Bioshock é aquele negócio que sua cabeça explode, né? A hora que você chega no final do Bioshock Se você não terminou o Bioshock Infinity também Meu filho, para tudo o que você está fazendo E dá um jeito de jogar o Bioshock Infinity O final dele é genial Sua cabeça explode e tal Então, a gente tem essa correlação bem legal entre os dois jogos Até o fato de existir uma comparação aí Já mostra que são dois jogos muito bons Porque todo mundo concorda que pelo menos um dos jogos é simplesmente genial Então você fica sempre dividido entre qual dos dois jogos é o melhor entre nessa disputa Mas vale a pena ficar bem ansioso pelo The Last of Us 2 Agora que é uma confirmação Eu não sei em que arco que a história passaria Eu não sei se ela continuaria no Joe Eu não sei se ela passaria simplesmente para Ellie Eu acho que a complexidade dos dois personagens se encaixa muito bem Eu acho que sem um o outro não tem um desenvolvimento tão bacana Então eu acho legal essa maneira de trabalhar os dois A gente teve muitos personagens, muitos arcos abertos no The Last of Us 1 E não fechados A gente teve desde a cidade do Bill lá Se você não jogou é bom que você saiba também Que tem um arco em aberto lá e é bacana Ter o irmão do Joel Então assim, a gente tem vários arquinhos abertos em vários lugares diferentes E eu acho que dá sim para desenvolver uma história muito bacana A história foi mega pesada Mas a gente não teve, querendo ou não, nenhuma solução O The Last of Us 1, se a gente for pensar bem É o desenvolvimento do relacionamento entre Joel e Ellie Ele não tem a história, o universo não muda em praticamente nada O que acontece ali é que os dois caminham juntos por momentos muito difíceis Eles criam um vínculo e essa foi a história do The Last of Us 1 Então eu acho que The Last of Us 2 tem uma gama de arcos e um universo incrível para ser trabalhado Quero saber a sua opinião, o que você acha Deixa aí nos comentários, você fica empolgado, você não fica Bioshock Infinity ou The Last of Us Até que eu acho que não é uma comparação justa Mas enfim, eu quero realmente saber o que você acha sobre essa notícia incrível Que o Nolan North vazou A gente não sabe se ele podia ter vazado isso Ou se realmente eles estão fazendo isso já para criar o hype Porque a gente sabe que a Naughty Dog na verdade Ela só vai trabalhar no The Last of Us 2 Assim que ela terminar o Uncharted 4 Então não adianta a gente se apressar O Uncharted 4 não está 100% pronto Então a equipe está toda focada nisso E pode ser que o projeto seguinte Do Uncharted 4 seja O The Last of Us 2 Fica aí a ansiedade pessoal, lembrando que a Naughty Dog demora Para lançar os jogos, então é bom que a Intinência apresse Se você gostou do vídeo, não se esquece de avaliar Deixar aí aquele joinha, aquele favorito Se inscrever no canal para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Um abraço do Pati Você está fazendo continência? Bom que esteja Até a próxima E valeu! E valeu! E valeu!